E aí, como o Manuel vai ter aula, ele vai embora, aí o Manuel já foi me comprando, aí o Manuel já foi me comprando, aí o Gabriel já foi me comprando, aí eu liguei para o Marco para saber se ele... O Gabriel falou para levar a travesseira lá na sala. Ele vai embora hoje, dentro não. Aonde? Na sala. Vamos dormir lá, pô.